Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder A Tua majestade é real A Tua voz ecoa em meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder A Tua majestade é real A Tua voz ecoa em meu ser A Tua voz ecoa em meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Que eu mais quero é Te ver E tudo o que eu mais quero é Te ver